A CIDADE NO BRASIL 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 Vou-vos ensinar um segredo muito grande, muito grande, muito grande, mas não só podeis dizer a nada. Se quis ir, se começando, tendeis que pôner outra. Para fazê-lo, para fazê-lo arroz de berça, e arroz de repolho, ai que primeiro pô nelas. Eu tenho um segredo, para... para comer sano. E pude-vos-lo ensinar. E pude-vos-lo ensinar. Sabes qual é? E pude-vos-lo ensinar. Assim, já sabéis o que comeis. E é um segredo simples, mas que... Pronto. Hoje, tocou-lhe a pôner os repolhos, já ponemos os tomates, já ponemos as... as cebolhas, já ponemos os... os pomintos... os pomintos... os pomintos... os pomintos... os pomintos... e os pomintos... os tomates... ponemos de muitas qualidades. Teta de... cabra, coração de bui... dos vermelhos, das gingias... O cebolhinho ponemos do balenciano e do branco, aos porros, não sei, eu só a conheço como qualidade de alho francês.